Quando a gente vê as coisas acontecendo E todo mundo sabe que é pro nosso bem A gente se orgulha em ver cada sorriso E sente a segurança para ir mais além A nossa terra vai ficando melhor Num lugar onde as pessoas cuidam uns dos outros É por isso que a gente vota em Lorival 22 é a vontade do povo E Petrolândia vai seguindo olhando pra frente A nossa gente reconhece a força de quem faz Traz do sangue o amor pela nossa cidade Lorival é 22 pra fazer ainda mais As conquistas começaram com o louvor Simões Com Marquinhos o trabalho foi levado além Lorival continuou e tá fazendo mais Arriscar pra quem se tá tudo indo bem Lorival Simões é 22 É 22 que Petrolândia quer Juventude, compromisso e seriedade Lorival eu vou votar 22 eu voto fé Lorival Simões é 22 É 22 que Petrolândia quer Juventude, compromisso e seriedade Lorival eu vou votar 22 eu voto fé Lorival Simões é 22 É 22 que Petrolândia quer Petrolândia quer Juventude, compromisso e seriedade Lorival eu vou votar 22 eu voto fé Lorival Simões é 22 É 22 que Petrolândia quer Petrolândia quer Juventude, compromisso e seriedade Lorival eu vou votar 22 Petrolândia quer É 22, é 22, é 22, é Lorival É 22, é 22, é 22, é Lorival